Tava vendo uma figurinha aqui na minha plateia Moscavo, vem cá, Marcelo Meu bem, eu aderi também Olha essa letra A esse movimento singular Que fala de amor assim Ponhom, ponhom, pompom E diz que é bom amar assim Em dó maior ou dó menor Ponhom Meu bem, eu aderi também A esse movimento singular Que fala de amor assim Ponhom, ponhom, pompom E diz que é bom amar assim Em dó maior ou dó menor Ponhom Na hora de beijar Ponhom, pompom Na hora de amar Também ponhom Ponhom Cadeiro a de mel É só Ponhom, ponhom Ponhom, ponhom Pô, 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 pô Meu bem Vamos lá Você conhece essa história, né? Gente, sabe quem tá aqui? Xuxa! Essa história é danada, né? Os homens de hoje também Você tem muita carinha de que é só ponhom, viu? Na hora de beijar Na hora de beijar Ponhom, pompom Na hora de amar Também ponhom Assim a bossa nova em tudo Tem no seu papel Tem no seu papel Na hora de casar Cadeiro a de mel É só ponhom, ponhom Ponhom, pô, pô Você tem carinha de ponhom, pô, pô? Ele ponhom, pô, pô? Ponhom Você também não faz essa carinha de serinho, não? Não, não Você tem carinha Você tem ponhom, pô, pô Vem, levanta Não, são duas personalidades extraordinárias Professor doutor Etevaldo Alves da Silva E doutor Abram Chaimann Palmas pra eles São duas personalidades incríveis Como empresários Mas que tem carinha de ponhom, tem Personalidade é você Nós nos ajudamos Querido Oh, Mônica Serra, que é você? Hein? É Mônica Serra? A mesma Obrigada, obrigada Parabéns pelo colar, viu? Colar, dá Importantíssimo pra Pra É, ela é Serra La Bibinha Tem uma pessoa que eu queria mostrar aqui só pra nós Ela quando liga pra minha casa, ela diz Oi, Borboleta Ela é famosa, gente Todos vocês comem Não ela, claro É o produto que ela lança Porque ela é a presidente A sua filha veio A filha que é a presidente Ah, ele é o O presidente É o Claude Ah, é Celso Já mudou Eles são da Copenhagen Levanta, levanta, levanta Levanta, claro Vocês são comidos todo dia Aqui estão mais autênticos Conhô, popô É só conhô Deus te ouça Vocês desculpem Mas é que eu venho aqui Começo a ver meus amigos Tá aqui o Amilcar Amilcar Eu sou da Do SBT Mas o meu contrato Tá terminando agora Em dezembro Ele é da RedeTV Tem que me garantir, gente Né? E a Dani também Linda a esposa dele Apresentador Astrid Levanta Pra receber os aplausos Você é amada Astrid Fontenelle Que maravilha Meu Deus Que plateia Que plateia Mildinha Otavinho Mesquita É só ponhô 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 Pom pô Dá um selinho Dá um selinho Tchau Tchau Xuxa Você disse uma coisa importante Levanta Porque olha A Xuxa Eu tava morrendo Lá Antes de entrar Mas morrendo Juro Meu coração Saltava E a Xuxa Tava ali E disse Não Como é que você falou? Se esquecer alguma coisa Sorria Se der alguma coisa Errada Sorria Que o teu sorriso Já vale pra gente Aí eu entrei segura Aí olhei na plateia Ela veio do Rio só Para assistir Olha que linda Além dessa beleza de mulher Que ela é Ela tem uma ONG Quantas crianças já são? Xuxa Na minha fundação São 350 pequenos Mais 68 pré-adolescentes E adolescente Dá o total 1.800 passando por dia Já 21 anos Todos 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 Cuidados por ela É verdade Mas quem quiser ajudar Quiser cuidar comigo Pode ajudar Tá? Sabe como é que é Então você vê Ela é É linda Tá preta A situação tá preta Ela é linda por dentro E por fora É mesmo Viu? Tenha sempre essa certeza Será que eu vou conseguir voltar? Vamos